Todos ganham o favor, todos ganham o favor Juventus e nós podemos perder, não importa o que acontecer Todos ganham o favor, todos ganham o favor Sempre ao teu lado, eu nunca te abandono Saia daí, cara! Saia daí, pô! Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala Secador Hoje é dia de jornada YouTube aqui no canal, eu estou subindo na Serra Gaúcha Para acompanhar a Juventude, já vai correr O Juventude se vencer e o Criciúma não ganhar do Ituano, o Juventude ingressa no G4 Contra o Villanova eu vim para cá, era só o Juventude ganhar junto de perder para o Villanova 2x0 E não ingressou naquela rodada, quem sabe hoje E o Lucas vai para o Pereira Rio, acompanhar aquele em Fortaleza É o último jogo do Inter antes de subir para a Bolívia Para enfrentar o Bolívar pelas quartas de final da Copa Libertadores da América Se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo, deixe um like Que é importantíssimo para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo E sugerir para mais pessoas Música Toda vez que a gente sobe aqui para a Serra para acompanhar a Juventude A gente para num lugar diferente Hoje a gente parou aqui em Flores da Cunha Fica cerca de 25 minutos de Caxias do Sul A gente está aqui agora na frente da igreja da cidade Bonito demais, dá uma olhada Música 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 Depois de comer para caramba ali no restaurante Dei uma hora de cochiladinha Agora tendo só o jacone já para acompanhar o corredor jaconeiro Música 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 4 horas, cotações altas. E o melhor, né? Tu começa a apostar com 1 real. Tu faz depósito de 1 real e já sai apostando. E além de se divertir, tu ainda ajuda aqui o canal Fala Secador a continuar produzindo vídeos como esse. Acertou, tá pago. Vamos subir quanto... Vamos subir quanto... Sempre até o mar, até o lugar, já cantando. Foi provado, achei meio estranho aqui dois meses, mas vamos ver, voltou atrás, não deu um pênalti. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.